Demonstrativo Ela vem chegando pra vencer Pra lutar muito mais por você Antônia Salles, deputada estadual Demonstrativo, vem, vem Quando a hora chega, já sabem quem confiar Na deputada que trabalha por você e por mim Estamos juntos, Antônia Salles, vamos até o fim E é só digitar e depois confirmar 15122 e votar com coração Nela vamos votar pra nos representar É Antônia Salles nessa eleição É 15122, é 15122 Demonstrativo E é só digitar e depois confirmar 15122 e votar com coração Nela vamos votar pra nos representar Demonstrativo É Antônia Salles nessa eleição É 15122, é 15122 15122, é Antônia Salles, deputada estadual Pra luta continuar no vale do Juruá até a capital Demonstrativo Pode Antônia Salles, deputada estadual Vem, 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 vem Quando a hora chega, já sabem quem confiar Na deputada que trabalha por você e por mim Estamos juntos, Antônia Salles, vamos até o fim Demonstrativo E é só digitar e depois confirmar 15122 e votar com coração Nela vamos votar pra nos representar Demonstrativo É Antônia Salles nessa eleição É 15122, é 15122 Demonstrativo E é só digitar e depois confirmar 15122 e votar com coração Demonstrativo Nela vamos votar pra nos representar É Antônia Salles nessa eleição É 15122, é 15122 Demonstrativo 15122, 15122 É Antônia Salles, deputada estadual Demonstrativo Pra luta continuar no Vale do Juruá Até a capital Vote Antônia Salles, deputada estadual